Quem é? Quem é? Quem é? Oi, Delícia! Oi, devagarzinho com o vidro, ó! Devagarzinho com o vidro! Toque, toque! Toque, toque! Ó! Que menino lindo, gente! Apaga, velhinha! Que dá beijinho, né, mamãe? Que gostoso, gente! Que gostoso que ele é! Olha aqui, ó! Ó! Olha pra cá! Olha pra mamãe! Olha aqui pra mamãe! Que isso, gente! Que isso, gente! Olha aqui pra mamãe! Só pra velhinha! Vem cá, mamãe! O que nós estamos vendo ali, não? Mamãe!